Era um sonho talvez me tornar um rapper ou um MC de fã. Quatro pessoas já era nossa equipe completa. Minha mãe tinha um corcel, mas às vezes ela abastecia e ia com a gente pra cima e pra baixo. Quero deixar realmente um legado, eu quero fazer parte do desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Quando você coloca um hit na pista, você é automaticamente cobrado pra fazer a outra estourar mais ainda. Então, vamos lá.